Senhores me dão licença Me fez esta ingratidão Me deu uma dor no peito Com vontade de chorar Ai, ai, ai O meu coração doeu Hora e meia sem parar Daquele dia pra cá Não tive mais alegria Eu deitava em minha cama Pra dormir, mas não dormia O meu sentido era em ti Nenhum momento saía Meus amigos me consolavam Mas nada me distraía Ai, ai, ai Você não me compadece Mas rependerás um dia Minha vida é um sonho Tem tristeza e tem paixão Por ela vivo sofrendo A triste recordação Eu canto com sentimento Com a viola na mão Vou cantando obrigado Quase morto de paixão Ai, ai, ai Eu canto com sentimento Que faço tremer o chão Foi passado um certo tempo Ai, ai, ai Foi passado um certo tempo Ela já tinha esquecido Ela veio me procurar Diz que tinha arrependido Eu nem pra ela liguei Por mim já tinha morrido Pois agora já é tarde Pra você não foi valido Ai, ai, ai Agora reconheceste Que não fui amor fingido Ai, ai e Eu não fui amor fingido Eu não foi banal Eu não fui amor